Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Gente, hoje eu vim trazer um vídeo que eu vi que vocês querem muito, que é a minha coleção de body splashes do Boticário. Eu trouxe recentemente, essa semana ainda, os perfumes pra vocês pedirem se vocês queriam, né, que eu trouxesse os body splashes, vocês disseram que sim! Então foi isso que eu vim trazer, né? Eu tenho alguns body splashes do Boticário 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 body splashes. É uma quantidade razoável, eu não tenho todos, tá, gente? Mas tenho alguns. Vou começar pela linha Dream, que é a linha que eu menos tenho, tá, gente? Quero adquirir outros, mas, né, tudo ao decorrer do possível. Bom, vou começar com o Viagem Encantada, gente, que é o favorito de muita gente, né? Aquele cheirinho de algodão doce, com pera, com frutinhas. E, gente, extremamente docinho e delicioso. Consigo usar no verão também, tá, gente? Apesar de eu achar ele bem docinho, ele é um doce aberto, ele é um doce fechado, abanilhado, coisa assim, eu acho ele mais aberto. Mas é um cheiro delicioso, pra quem gosta desse tipo, dessa vibe de perfumes aí, ou de body splash, no caso, quase um perfume, né? Vai amar. Gente, fixação e projeção deles são muito boas na minha pele, tá, gente? Umas 5, 6 horas. Isso em mim tem gente que fixa o dia inteiro, né? O outro, gente, é o céu de baunilha. Baunilha. Esse aqui é uma delícia, não acho que ele seja pura baunilha. Acho ele um perfume doce, sim. Perfume, né? Body splash, no caso. É, acho ele doce, sim. Ele é muito comparado com o bombom, realmente. Ele é muito parecido com os contratipos que eu tenho aqui, só com a projeção um pouco mais suave. Também fixa por volta de 5, 6 horas na minha pele. Mas é uma delícia, gente. Delícia, delícia, delícia. Ele tem um cheiro, como é que eu posso explicar pra vocês? Que ele me dá a impressão, assim, de ser meio caramelizado, mas assim, com fundinho levemente amadeirado. Mas ele é bem docinho, bem gostoso. É um doce confortável também, não é um doce enjoativo. E é muito gostoso, tá? Mas a baunilha não é o destaque dele, não, tá, viu, gente? O outro que eu adquiri recentemente... Ai, delicioso, muito comparado com o La Victoria de Eudora e com o Prada Candy. É o Dream Doce Tarte. Delícia de perfume. Eu sinto um toque floral nele também, adocicado. Mas ele é mais floral, adocicado, na minha percepção, tá, gente? Ele teve uma fixação baixa na minha pele. De umas 3 horas eu preciso usar mais ele, né? Eu usei apenas uma ou duas vezes. Então, assim, porque ele é bem recente, realmente, na minha coleção. Mostrei pra vocês até umas 2, 3 semanas atrás, no vídeo de usados da semana. É uma delícia, mas o cheiro é maravilhoso, maravilhoso, bem confortável. Dá pra te usar no teu dia a dia tranquilamente, tá, gente? Delícia. Os próximos vai ser os da linha Cuide-se Bem, que eu vou mostrar pra vocês que eu tenho 5 só. Vou mostrar o mais antigo e o favorito de muita gente, das formiguinhas aí de plantão. As formiguinhas piram nesse body splash. De leite, de leite, né, gente? Eu sinto, gente, um cheiro maravilhoso, com toque de morango. Um cheiro de sorvete, que me lembra sorvete de creme com toque de morango. E já me falaram que ele tem cheiro de balão. Realmente, ele tem uma pegada que lembra borracha, tá, gente? Mas não é borracha queimada, né? A do tipo, muito pelo contrário, ele é delicioso. Gostaria que ele tivesse o cheiro do hidratante, aquele de bisnaga? Gostaria. Ou, na verdade, eu gostaria que tivesse também um body splash com aquele cheiro, pra não ficar sem esse. Mas ele é realmente, né, o amorzinho das formiguinhas. E é meu também. Outro que eu tenho aqui, que eu uso a conta-gotas, porque infelizmente ele foi descontinuado e não achei mais nem pra comprar no Mercado Livre, pra fazer backup. É o caramelito, gente. Delicioso. Não me lembra cheiro de bala, caramelo, essas coisas. Ele tem uma pegada doce, com fundo amadeirado, que me lembra até, em alguns momentos, o perfume masculino. Ele é bem forte, mas eu acho, assim, um perfumão. Isso aqui fixa horrores na minha pele, tá? O dia inteiro. O dia inteiro. Gente, delicioso. Mas não acho que eu fico com cheiro de homem, né? Do tipo, eu acho ele bem versátil. Dá pra homens usar também. Mas o lado doce dele, adocicado dele, deixa ele um pouco mais feminino. Mas ele dá uma pegada, assim, que lembra alguns perfumes masculinos. Eu acho que o amadeirado que ele deve ter aqui, junto com essas notas, né? De caramelo e tudo mais. Esse é um que eu uso muito pouco. Não que ele seja ruim, ele é maravilhoso. É o favorito de muita gente. Mas, assim, não é o meu favorito, sabe, gente? Mas é um perfumão. Gruda no osso. Esse aqui é uma bombinha. É o Jardim de Sol. É um cheiro floral com fundo bem amadeirado. Esse, na minha pele, fica bem amadeirado. Ele me lembra um pouco... Não, na verdade, o Tamar e Canela me lembram um pouco ele. Só que o Tamar e Canela tem o fundo amadeirado um pouco mais suave. Confesso que eu gosto mais do Tamar e Canela. Adoro o Tamar e Canela. E esse aqui acaba ficando de lado, porque ele é o... De todos que eu tenho, é o que eu menos gosto. De todos que eu tenho. Não que eu não goste dele. Muito pelo contrário. Gosto, sim. Também tenho, gente, um que eu sou apaixonada. Que é o Castanhita, gente. Pensa num cheiro delicioso. Me lembra muito o antigo Ecos Castanha, antes de ser reformulado. Quando ele vinha naquela embalagem plástica. Ainda mil anos atrás. Eu usava ele na minha adolescência. Quando eu cheirei isso aqui, me veio uma nostalgia, gente. Que vocês não têm noção. Só que ele também é forte. Também é bombinha na minha pele. Lógico que fixação e projeção, né? Depende pele pra pele. Mas... Delícia. Cremoso, gente. Gostoso. Adocicado. Divino, tá? Não é um doce enjoado, tá? Dá pra te usar no teu dia a dia tranquilamente. Outro que eu também adquiri. Não faz muito. Esse aqui é simplesmente sensacional. É o Nuvem, gente. Gente, que coisa gostosa. Ele me lembra muito o Essencial Exclusivo e o Exclusivo Floral. Então, olha só. Um perfume de R$196,00. Geralmente, né? Eu compro na promoção. Comprei os meus aí por R$190,00. Enfim. Mas, assim. Ele tem uma fixação maravilhosa na minha pele. Uma projeção maravilhosa. Eu durmo e acordo com ele. Principalmente na roupa. Então, assim. Lógico. Como eu disse, né? A fixação e projeção de pele pra pele. Tem uma linda. Diz assim. Ai, Ju. Eu gosto tanto dele, mas ele não fixa em mim. Então, vai de testar mesmo, gente. Mas eu fiquei completamente apaixonada. Muito bom pro calor. Principalmente. Que é um floral, gente. Fresco. Mas com fundo adocicado, tá? Agora eu vou mostrar os da linha Nativa Spa. Que são os meus favoritos, gente. Não tem jeito. São os que eu mais amo. Tem os meus favoritos. Estão basicamente aqui. Mas vou começar por este aqui. Que é um baunilha de Madagascar. Que muita gente ama e muita gente odeia, tá? Ele é uma baunilha um pouco medicinal, na minha opinião. Não é uma baunilha que agrada a todo mundo. Mas é uma baunilha que eu gosto bastante. Não é aquela baunilha de bolo. Não é uma baunilha gourmand. É bem diferente mesmo. Tem que experimentar. Não compre. Tem que conhecer. Porque tu pode se decepcionar. Porque, né? O nome baunilha, a gente já pensa naquela coisa bem gourmasona. Bem doce. Bem cremosa. Ele não, tá? Ele não é. Ele tem uma pegada cítrica. Então, assim, tem que provar. Mas é um dos meus amorzinhos também. Não é o favorito, mas tá aí na lista. Outro que eu tenho aqui, eu acho que esse é o menos favorito de todos. Mas eu gosto muito dele, principalmente no calorão. Gente, é o de verbena. Basicamente, ele tem um cheiro cítrico com um fundo de chá de cidreira. É o que eu sinto dele, tá, gente? Eu sinto chá de cidreira. Pra quem já tomou chá de cidreira ou de cidró, essas coisas, vai entender o que eu tô falando. Eu sinto, basicamente, isso. Uma pegada cítrica de limão com fundo de chá de cidreira. Delicinha, tá? Tem uma boa fixação aí de umas quatro horas. Por ser um perfume mais fresco, um cheirinho mais fresco, ele fixa muito bem. Lembrando que são body splashes e a fixação média de um body splash seria, né, de duas horas. Mas o Boticário dá show no quesito body splash. O baunilha de Madagascar fixa umas cinco, seis horas na minha pele, tranquilamente. Outro maravilhoso, gente, é o caviar. Muito parecido, sim, com o Olympia. Eu sinto só um pouco que a nota de sal dele não é tão intensa quanto a do perfume. Mas se tu não gosta da nota de sal, também tu não vai gostar dele, tá, gente? Porque tem uma escrita linda que ela não gosta da nota de sal e ela também não consegue usar esse. Delícia, gente. A gente ama. Se tu gosta de Olympia, pode se jogar. Tem uma fixação média, tá, de umas quatro horas em relação aos outros de O Boticário. Pra ser um splash, tá ótimo. Maravilhoso. Isso na minha pele, né? Bom, outro que esse é recém-chegado também, né, nos últimos meses aí na minha coleção, é o Açaí, gente. De tanto vocês me falarem, de tanto ouvir muita gente falar dele, eu trouxe ele pra minha coleção e ele é maravilhoso. Fez comparação dele e do Ecos Açaí. Um não tem nada a ver com o outro. Ele, infelizmente, ele é o que menos fixa da linha na minha pele, tá, gente? Mas é uma delícia, 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 delícia. Eu não vou mais ficar sem porque, assim, ele tem um... Ai! Tem vídeo dele, vamos dar uma olhadinha nele no Ecos Açaí, porque ele é simplesmente divino, tá, gente? Mas fixação ele deixa a desejar em mim, tá? O próximo que eu vou falar pra vocês é um queridinho, chegou esse ano também, que é o Carité. Eu não dava nada por ele, pela embalagem eu acho ser clarinha, não ser imponente ou coisa do tipo, não chamar atenção. Eu nunca tinha interesse nele, um dia eu vi alguém falando em algum vídeo por aí, eu não me lembro quem. Gente, eu não me lembro mesmo. E eu fiquei curiosa, eu fui no Boticário e senti o cheiro, eu fiquei louca. E assim que entrou uma verbinha, eu fui lá e trouxe ele. Gente, ele tem um cheiro levemente adocicado, tá? É um cheiro leve, é um cheiro que ele projeta bem, apesar de ser leve, é uma fragrância delicada. Só que cremosa, simplesmente deliciosa, gente, deliciosa. Só tu sentindo pra entender, eu sinto ele levemente amendoado também. É muito, muito gostoso, dá um cheiro de cremosidade com amendoado, como se fosse um hidratante, dá aquela sensação de conforto. Mas ele fixa muito bem e projeta bem também. Projeta suavemente, mas projeta, viu? É um dos queridinhos também. Agora vamos lá pra esta delícia. Que é o Rosé, gente. Gente, basicamente, tem vídeo dele no canal, mas já dizendo pra vocês, pra mim, basicamente, ele tem cheiro de rosas com fundo achicletado. Eu sinto um cheiro de chiclete nele misturado com rosas. Tem gente que sente champanhe também, ele tem uma coisa meio aborbulhante, mas eu não consigo sentir nitidamente o champanhe. Mas isso varia muito de percepção, né? Pra mim, ele tem um fundo achicletado delicioso com cheiro de rosas junto, gente. Docinho, na medida certa. Fixa muito bem, projeta muito bem na minha pele. Sou apaixonada nele. Agora vamos pros meus três favoritos dessa linha. Gente, um dos favoritos, né, com certeza, é o Ameixa Negra. Um perfume frutado. Perfume não é modo de dizer, mas é fixação de perfume, realmente. Frutado e bem doce, meio até acharopado, digamos assim. Gente, eu sou completamente viciada nisso, principalmente no inverno. Agora no verão eu tenho um pouco mais de dificuldade. Mas ele é simplesmente divino, fixação, projeção. Mesmo a nota de Ameixa, geralmente, não fixando muito bem na minha pele, ele fixa legal e eu sou apaixonada. Eu e muita gente, né, tenho certeza disso. Outro, que eu sou completamente apaixonada, mas esse é um Ame ou Odeia aí de muita gente, é o baunilha real. Uma baunilha diferente, uma baunilha sensual também, não é uma baunilha de bolo. É uma baunilha bem exótica, digamos assim. É um perfumão. É aqueles cheiros, assim, que te lembram aqueles perfumes bem sensuais, bem densos. Mas nada, 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 gourmand de bolo. Mas sim, bem adulto. É uma baunilha adulta. Mas assim, gente, eu sou completamente apaixonada. Mas é outro, assim, que, né, há controvérsias aí de opiniões sobre ele. Então é melhor experimentar. Agora o meu favorito, gente. Quinoa. Quinoa, né, tem vídeo dele no canal. É um dos meus favoritos, com certeza. É um cheiro doce. Delicioso, gente. Eu sou louca por esse body splash. Vocês não têm noção. É um cheiro, assim, que não tem explicação. Ele é um cheiro doce, quente, sensual. E, ao mesmo tempo, não é enjoado, sabe? Tem gente que sente dor de cabeça com ele. Tem uma linda que disse Ju, eu não consegui com o Quinoa. Mas é assim mesmo, gente. A gente tem que provar, né, na nossa pele e testar. Não comprem no escuro. Principalmente, gente, Boticário, que tem loja física. Vocês têm a opção de conhecer. Então, procurem testar. Mas eu sou completamente apaixonada. Ele fixa muito na minha pele. Eu ameixa negra e o baunilha real. O baunilha real, gente, pra mais de oito horas. É um del parfum, quase. E o Quinoa também. Fixa umas seis horas na minha pele. Hoje em dia ele é delicioso. Eu amo o hidratante dele, amo ele, amo tudo dele. Se eu pudesse... Ai, se eu tivesse que escolher só um, gente, eu acho que ele seria o meu primeiro colocado. Com certeza. E é o meu amorzinho, gente. Delícia demais, gente. E muito elogiado também. Mas essa é a minha coleção atual dos Body Splash do Boticário. Como eu disse, eu não tenho todos. Mas, aos pouquinhos, os que eu mais gosto, eu já tenho, tá, gente? Mas é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Me deixem aqui nos comentários quais os favoritos de vocês que eu quero saber também. E é isso. Se vocês gostaram, não deixem de deixar um joinha no vídeo pra mim, tá bom? Um beijão pra vocês, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau.